Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wack, galera, bem-vindos à Europa Universalis 4, aqui no canal do Wack, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, muito obrigado pra todo mundo que está aqui participando ao vivasso, naquela plataforma que eu não posso falar o nome, mas o link tá na descrição, é só clicar lá e se inscrever e dar follow pra ficar por conta, por dentro de todo o meu conteúdo aqui. E galera, eu já decidi qual vai ser o tratado de paz com a Dinamarca. No último episódio, nós declaramos guerra contra a Dinamarca, destruímos vários dos navios dinamarqueses, né? Fizemos um estrago infinito contra eles e agora tá na hora de fazer aquele velho tratado de paz. Hello there, senhor V.D.Montier, muito obrigado por se inscrever com o seu Twitch Prime, meu querido. Obrigado de verdade, ajuda infinito de tantos canais aí, escolher o meu pra fazer o seu Twitch Prime significa muito pra mim. Vamos lá, galera, vamos mandar esse tratado de paz aqui, ok? Tratado de paz enviado com sucesso, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos reunir esse exército aqui. Na verdade, você pode vir pra cá, esse forte que eu vou deletar ele, e esse lugar aqui eu pretendo manter pra mim mesmo. Assim que eu conseguir clicar, né? Por algum motivo não conseguindo. Vamos fazer core nessas coisas aqui. Mesmo essa ilha aqui, eu também vou deletar o forte dela? Eu acho que a resposta é sim. Esse lugar aqui vai ser complicado manter. Esse lugar aqui é um lugar que eu não posso deixar no rest, tá? Então, vamos tirar esse um rest daqui e aumentar isso, perfeito. E todos os meus exércitos, eu gostaria que vocês fizessem bordas com a... Isso aqui. Qual o supply disso aqui? 29 exércitos. Vamos pra cá então, Hatbor. Cadê? As províncias estão aqui, né? Tava achando estranho, porque eu tinha certeza que tinha farmlands por aqui e não tava achando o quê? Vocês vão pra lá, deixa eu me posicionar pra declarar guerra contra a Bohemia aqui, tá? Que vai ser o nosso próximo cara que nós vamos declarar guerra. Galera, isso aqui tá maravilhoso. Infelizmente, eu perdi minhas condições de PU aqui, né? Infelizmente. Adoraria fazer uma PU com a Suécia. Eventualmente vai acontecer, né? Eventualmente vai acontecer. Só não aconteceu ainda. Então, ok? Muscavi agora vai sofrer na nossa mão de novo. Vamos dar uma olhada? Muscavi tá tech 10, galera. Nós estamos tech 13. Isso aqui vai ser o massacre da Serra Elétrica, tá? Tava querendo dar um sub quando receber. Mas agora eu me pergunto se é melhor ser padrinho. O padrinho, a divisão é menor, tá? Mas de qualquer forma você me ajuda, meu querido. Fica tranquilo. De qualquer forma você consegue me ajudar e ajuda muito, tá? Vou tirar esses caras pra cá, esses caras pra cá. Eu vou colocar esses caras pra treinar de novo. Continuar ganhando o meu... O meu arm profissionalismo aqui. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Quanto de trade power eu tenho aqui agora? Nós estamos fazendo quase 14 do Catos aqui. E lembrando que eu não coloquei esses caras pra patrulhar ainda, né? Patrulha Lubeck aqui. Uau! Isso aqui vai dar uma belíssima grana pra gente. Quero até olhar. 270 de trade power vai subir pra quanto? 351. Estamos fazendo 15.8 do Catos aqui. Uau! Dominamos 48% do trade node. Desse trade node aqui. Isso é muita coisa, galera. De verdade, tá? Um dos caras que nós deveríamos declarar guerra seria nesse cara aqui, porque ele também... Não. Na verdade, você não. Esse cara aqui já tá transferindo 28 power pra mim. Bremen. Acho que é isso mesmo. Ok. Eu tenho que evoluir meus... Meus... Meus portos agora. Meus portos. É, na verdade, estamos muito bem. Obrigado, galera. Uau! Gostei. Isso aqui pra evoluir custa mil do Catos, né? Bem caro. Não quero virar Defender of the Fate. Não ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Unrest. Só essa região aqui tá com Unrest, mas eu não pretendo. Eu vou lutar com aquele Unrest ali. Por enquanto tá tranquilo. Tá tudo muito bem controlado. Estabilidade nível 3. O cara do National Unrest tá sendo utilizado ali. E lembrando que eu tenho... O meu rei, né? O Sr. Fábio Siqueira aqui. Ele tem 10% a menos de Aggressive Expansion. Olha, mais 2 Subscribers eu vou fazer um sorteio aí ao vivo pra vocês de um jogo, tá? Vou tirar jogos aí pra vocês. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu colocar esse cara pra... Treinar. Deixa eu colocar um líder aqui. Por favor, treine. Nós já estamos em outubro de 55. Meu tratado com você vai até janeiro de 56. Não vai dar pra você treinar muito não, né? E esse cara aqui eu deveria declarar guerra nele agora, né? Inclusive. Vou declarar essa guerra aqui e deixar meus vassalos pegar aqui lá. Vou colocar até meus vassalos aqui como... Siege Mode. Siege Mode. Polônia, você pega isso aqui, por favor. Isso aqui é da Polônia. Isso aqui é de Smolensk. Perfeito, ok? Façam isso aí, por favor. Eu vou fazer Molti, bom em todos os meus fortes também. Porque eu não quero gastar grana com isso. Quanto dinheiro nós estamos fazendo? 16 do catos. Uau! 16 do catos é muita coisa. Poderia pegar esse cara de Trade Efficiency, né? Porque de comércio nós estamos fazendo 34 do catos de comércio, galera. Meu Deus do céu. E repara, galera. Eu não peguei ideias comerciais. Eu não peguei nada disso. Eu deveria estar justificando fazendo Spy Network em você. Eu vou... Esse cara já desativou o Tomás, né? Esse Tom quem? Porque, de fato, eu iria precisar desativar isso aqui. Vou declarar a Guerra da Boêmia. É... De fato, Boêmia. Eu preciso que você tire isso aí mesmo. Esse lugar aqui é 29 também. Será que eu vou sofrer atrito aqui? Vocês nem quantos de manoeuvre não. Não vou. Local dos produtos, etc, etc. Maravilhoso. Perfeito. Posso colocar mais um regimento aqui e minha resposta é... Por que não? Vamos colocar sim. Inclusive, esse exército vai ficar em uma ótima posição. Uma ótima quantidade. Um ótimo ratio. Você pode me dar pontos? Não. Você também não. Você também não. Ok. Por favor, faça essa síndia, hein? O que é isso? Crimean Suportes. Você, Polônia, poderia lidar com aquilo ali, por favor? Pior que você não tem territórios. Uau! A Krimeta quase se libertando aqui. Eu tenho que vir cuidar disso aqui. A Krimeta quase se libertando. Eu não tinha me tocado nisso. Vou até olhar. Vou até olhar. Ainda falta um tempo, mas com certeza vou ter que ir lá olhar. Vou gastar meus mercenários pra isso. Acho que vou tentar ser um soberano. Tamo junto demais, Inés. Se você conseguir fazer isso. Mas olha, só de você estar aí assistindo as lives todos os dias e tudo mais, isso aí já ajuda infinito, tá? Isso aí já ajuda infinito, meu querido. Eu tenho espaço pra mais navios? Tenho. Eu vou fazer mais dois navios de transporte, porque eventualmente nós vamos precisar. Vou fazer eles aqui. Esse regimento a mais que eu posso fazer ali. Eu acho que já foi feito. Não. Não foi. Vou fazer mais um canhão aqui. Bom que eu não quebro. Galera, nosso Army Tradition tá muito alto, né? Você é aliado de quem? Augsburg, Suíça e Diamantin. Esse cara aqui de cima. Interessante. Se eu declarar guerra em você... Nossa, tem Transfetorate Power pra mim. Eu nem vi isso aqui. Sorry. Vocês já cuidaram disso aqui. Então, ok. Então, eu volto. Seja cuidado. Isso aqui tá ótimo. Grandioso Metal está entre nós. Senhor Metal Beer. Bem-vindo, meu querido. Vamos ter umas coisas aí em Goiânia. Todo mundo de quarentena também. Cara, aqui os números de casos de coronavírus dobraram de ontem pra hoje. Mais do que dobraram, na verdade. Bem preocupante a situação. Você já quer se entregar? Eu, na verdade, quero seus territórios. Thank you, thank you. Dei grana. E, basicamente, é isso. Não tem muito mais que eu possa pegar. Eu quero ver quanto de colisão isso aqui vai gerar. Não muito. Você vai sumir. Ok. Tchau. Maravilhoso. Deixa eu entregar esses territórios pros meus vassanos. Yedzan vai pra Polônia. Hello there, Polônia. Grand Province. Yedzan. Perfeito. E Smolensk. Grand Province. Eu quero... Qual não? Peraí aí. Whatever. Isso aqui, né? Ok. Thank you. Todo mundo de quarentena aí. É, cara. Aqui... Aqui tá pesado o negócio. Tem muito mais casos do que deveria ter aqui. Mas, enfim. Eu pago. Eu não quero... Eu pago dinheiros pra não perder 50 pontos de administrativa. Definitivamente eu faço isso. Senhor Metal é VIP. Senhor Metal é total VIP. O Metal não acabou com a série de estelares. Não é verdade. Foi muito mais culpa minha, na verdade. Série de estelares. Acesso militar? Não, não dou, não. Eu quero declarar guerra em você. Eu deveria, né? Pera. A gente tá em 56. 56. Meu... É, meu tratado com você já deveria ter acabado. Deixa eu cancelar o seu Trade Power. Cadê? Eu deveria ser capaz de cancelar. Cadê? What? Eu não posso cancelar o seu... Aqui. Ok. Vou cancelar isso aqui. E isso vai me habilitar a declarar guerra. Dia 11 de setembro. Deixa eu pegar esses canhões aqui. Vocês vão pra cá. Esse cara aqui tem os dois de CIS. Quatro de Manuva. Muito bom. Full Storm, inclusive. Perfeito. Dia 11. Se eu declarar a guerra em você... What? Ah, a liga inteira vem. É verdade. Eu não posso simplesmente declarar a guerra em você. Faz muito sentido isso. A liga inteira vem. Infelizmente, eu não posso juntar a liga. Isso é um problema. Mas, de fato, tem isso, galera. Agora, com o que você é aliado? Será que você tem um aliado menor? Você é aliado com esse cara? Mas esse cara também tá na liga, não tá? Hum... Esse cara não está na liga? Ok. Então, nós vamos justificar a guerra em você. Eu vou continuar essas justificativas também. Vamos continuar fabricando clãs nesse cara. Eu vou ser aqui o Novgorodian. Ok. Então, vamos entrar em... O metal entrar em cal com o aka. Acontece. Meu Deus. What? O que nós estamos falando? Que eu me perdi aí já. Deixa eu treinar esse exército, então. O que é isso? Dinheiro menos dois de unrest? Ok. Isso eu pago. Vou treinar, hein? Isso é uma das coisas que mais vale a pena pagar. Tô sentindo pena da mina que queria o Instagram do Void. Até o metal mostrar a realidade pra ela. O que? Tinha uma menina que queria o Instagram do Void? Pera aí. Essa história aí eu tô por fora. Alguém me explica? Como que funcionou isso aí? Deixa eu colocar isso aqui como coisa aceita. Abre porta da Goiaba. Metal, o senhor sempre abre as portas da Goiaba. O senhor carrega Goiaba com você. O senhor é a porta da Goiaba encarnado, entendeu? Até aqui a administrativa. Posso pegar sim. Você vai reduzir a quantidade de corrupção. Próximo grupo eu vou abrir uma ideia. Isso é maravilhoso, né? Que pena que eu não estou ganhando mais inovativeness. Eu adoraria ganhar mais inovativeness ali. Eu nunca vi a cara do Void. Fica tranquilo. Acho que nem o Void viu a cara dele ainda. Quem? Eu abri a cara da Goiaba. Não sei se conheci o canal do Aka por lá. Por onde? Pelo Metal ou pelo Void? Acesso militar de Na Sol? Não, não. Sai pra lá. Vocês se viram aí. Não tá dando acesso militar pra vocês, não. Beleza, tá destruindo tudo aqui. Vai ser interessante declarar guerra nesse cara. Vai ser bem interessante. Pena que eu não tenho um Caus Belli nele ainda, né? Eu deveria ter. Coisas que estão terminando de corar. Perfeito. Alguma conversão feita com sucesso. Nem eu vou converter mais isso aqui. Por que não? Gastar 10 fucking Dukatos pra converter. Muita grana. Uau, vou cancelar isso aqui. É muito tempo. 31 de Religions Unit. Hum, tá bom. A gente vai converter sim. Tá me insultando, pô? Qual é? Cara, mas é 10 Dukatos por mês pra converter. É muita grana. Eu não tenho cara da conversão aqui, não. É um ministro. Eu não tenho. Não tenho e não tenho como ter. Quanto de grana você tá me dando? Estou fazendo 12 Dukatos aqui só. Por quê? Alguém parou de me... 100 pontos administrativos. O que esse jogo tá querendo, hein? Com esses eventos? O que ele tá me dando bons eventos? Isso é estranho. Isso é muito estranho. Por que raio de motivos você tá me dando bons eventos? Não faz sentido. Alguma coisa de errado vai acontecer. O que ele tá me dando? O Versailles 4 nunca vi a guerra dos 100 anos. Não aconteceu, mas aconteceu. Eu precisava dessa... Quase quebrei meu PC. Eu sei que o ar que é azarado, mas... O jogo faz conspiração. Conspiração. O jogo faz conspiração pra caramba. O Versailles 4 é o jogo mais que faz conspiração na Terra. Eu realmente quero fabricar claim aqui. Vou perder meu CB contra o quê? Contra a Dinamarca? Tanto faz. Marca, ninguém se importa com você. Posso te insultar de volta também, né? Esperar stick. Ok? Deixa eu insultar ele. Acho que eu nem posso, na verdade. Posso? Ah, eu posso. Isso aqui vai me dar um pouco de... Park Projection. Eu... Sei lá. Sua mãe... Sua avó não tem dente. Ok? Ah, deixa eu voltar a justificar. Construir meu... Minha Spine Network aqui. Sério. Esse jogo... Tem alguma coisa errada. Eu ainda não consegui entender o que é. Tá? Não consegui entender o que é. Mas ele tá me zoando. Tá? Ele realmente tá me zoando. Próxima tech... Próxima tech que eu vou pegar... Provavelmente vai ser uma tech diplomática, tá? Mas eu vou pegar esse da administrativa aqui por 10 anos. Porque quem sabe em 10 anos a gente consiga... Pegar a próxima tecnologia administrativa. Vai valer muito a pena. Isso aí. Tô com foco aqui. Mais dois, etc. Ok. Conheci pela série Civil Desejo do Metal. Aí fui pra Carry Space Program do Rizão. Aí depois fui pro World Conquer dos Bizantinos do AK. Poxa, então você tá no canal faz bastante tempo já, né? Porque essas séries aí são antigas. Alguém diminuiu a influência em 15? Quem? Alguém. Você pode me dar um ministro, né? Disso de Provulations, mais três. Quero pagar por você, não. O fato de eu não estar fazendo grana tá me incomodando um tanto. Mas é tudo por causa da conversão, com certeza, né? Ok, mais um lugar convertido com sucesso. Provavelmente eu tô fazendo mais dinheiro porque eu não estou pagando tanta obra extension, certo? Alguém tá fabricando clay em mim? Não pode. Proibido. Quando eu fabricar claims em mim, eu preciso fabricar em você. Esse lugar aqui é um belíssimo lugar mais pra frente. Mas tem 25 de Development. Isso aqui vai ficar bem caro mais pra frente. Esses lugares provavelmente estão tomados. Isso aqui é um forte que é tomado pelos ações. Ok? Deixa eu justificar aqui. Ok? Adoraria entrar, mas não dá. Forever. Você vai até quando? 69. Tô em 58. Provavelmente vai dar tempo de declarar guerra na Prussia. Primeiro, né? Na Prussia não. Na Russia. Tem um ano. E eu ainda nem consegui justificar nesse cara. Fala sério. Você é aliado. É, é aliado ainda. Ok. Deixa eu chamar esse cara de volta. Deixa eu justificar. Quer saber? Eu não vou declarar essa guerra aqui, não. Vamos... Nos posicionar contra a Prussia. Vamos nos posicionar lá. Não vou declarar aquela guerra ali, não, galera. Vamos pegar nosso novo nível de governo aqui? Clergy? Não. Apesar da Free Policy ser muito boa, né? Esse que dá Leader Coast, menos 10%. Muito bom. E lealdade pra isso aqui, etc. Isso aqui me dá Advise Coast, mais 10%. Loyalty dos burgueses. Nada aqui é extremamente dispensável, tá? Leader Coast, menos 10%. Significa que eu vou conseguir enrolar líderes por mais barato. Não vale a pena, na verdade. Eu acho que essa... Essa... Eu acho que é uma pólice administrativa. Eu não vou usar pólice administrativa agora. Quer saber? Eu vou com isso aqui dos burgueses. Para os advisors ficar mais barato. Eu conseguir advisors melhores mais rápido. Pagar menos por isso, né? Significa gerar pontos mais rápido. Então, isso aqui significa, em outras palavras, gerar pontos mais rápido. Geralmente, eu pego essa aqui, ó. O clero administrativo, tá? Porque geralmente eu encho de política administrativa aqui, mas... A gente não vai pegar uma tão cedo. Acho que fica melhor pegar o cara do advisor mesmo. É, vamos com isso aqui, galera. Let's go. Let's go, baby! Significa mais grana. Inclusive, eu ganhei mais 50 pontos administrativos só de ter selecionado aquilo ali. Olha só. Quer dizer... Não, aqui. 4,69% do caso. A gente estava precisando de 2, né? Não sei se vocês se lembram. Então, o fato de pagar menos por esses caras faz muito bem. Obrigado pra gente. What? Do que nós estamos falando? Que eu me perdi aí, já. Obviamente, eu vi um evento ruim, né? Eu estava, assim... Estava estranhando. O jogo não é tão bom assim pra mim. 5 de prestígio. Boêmia... Eu vou perder com o Klem. A Boêmia vai me odiar. Eu, sinceramente, não me importo com o que a Boêmia acha. Então, whatever. We are those kings 2. Até mais, Sr. Carlos. Obrigado pela sua participação, meu querido. Tamo junto. O que acontece no vídeo é um filtro do FaceRick. Do que nós estamos falando? Ah, tá. Entendi. Por isso que você é um negão. Entendi. Ok? Faz sentido, metal. E eu acho que é exatamente isso mesmo. Eu conheço metal pessoalmente. E eu digo que ele está falando exatamente a verdade, tá? Nada mais que a verdade. E somente a verdade. Mais um lugar convertido com sucesso. Olha a quantidade de grana que nós estamos fazendo agora. Espera aí. Não foi um lugar convertido? Não, não foi. Com core terminado? Uau! Eu demorei isso tudo pra fazer um core. Sério? Eu adoraria fazer esse estado aqui, na verdade. Porque eu quero um trade power desse lugar. Um lugar que pode gerar um bom trade power pra mim. Eu já estou pegando a maior parte da grana desse trade node. Eu acho que está ok. Eu deveria... Eu vou fazer isso. Eu vou mover, galera. É, nós vamos fazer isso agora, tá? Por enquanto, meu trading post, tá? Meu main trade post é nesse node aqui, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse trade node aqui, ele é o meu main trade node. Então, eu nem preciso de um mercador ou alguma coisa assim pra conseguir coletar desse nó, tá? Eu coleto automático. Nesse lugar aqui, eu estou dominando 36% desse trade aqui, né? Nesse lugar aqui, eu domino 44%. Bom, a diferença não é tão grande. Aqui eu domino 46%. É, a diferença não é tão grande. Não, deixa assim mesmo. Eu ia mover, mas não vale a pena aplicar. Eu comecei a assistir o Metal pelas séries com a Inglaterra de Civilization 6. Metal é o craque do Civilization 6. O Metal é o craque do Civilization. Estou falando errado, na verdade. Aparentemente, tem supporters ali. Ok, mais alguns meses pra declarar essa guerra contra Muskev. Vai ser muito bom, porque eu vou ganhar grana. Eu quero chamar a Suécia? Nope. Não quero que a Suécia me atrapalhe. Eu quero ganhar todo o dinheiro de Muskev. Muskev ainda tá em take 10. Muskev tá em dificuldades. Tem ideia de comércio ali. Tá tentando se recuperar. Coisa tá feia. Um advisor meu morreu. Exatamente o advisor diplomático. É uma porcaria. Eu vou pegar o cara do Trade Efficiency mesmo. Isso aqui vai me render uma boa grana. Ah, tô fazendo só um Ducato. Eu tô gerando dois pontos diplomáticos. Vale a pena. Eu quero isso aqui. Eu adorava aquela série. Seguei os exemplos do Kratos no Europa Suicídio. What? Eu conheci o Aka desde 2017 por causa do Kratos, mas não era inscrito no canal. Eu achava o Aka sem carisma. Quando comecei a jogar a série Europa Progressales 4, segui os exemplos do Kratos no Europa Suicídio. Daí comecei a ver os vídeos lá do Aka, aprender mais ação de nova. Comparado com o Kratos, cara, eu sou muito sem carisma mesmo. O Kratos é o rei do carisma, né? Galera, hora de declarar, né? Vocês viram a linha. Acabou de acabar. Inclusive, eu vou chamar você como Kobelige, né? Tá? Você tá garantindo a independência da Lituânia? É, vai rolar. Vai rolar guerrinhas legais aqui, né? Vou chamar Paulo Totsky e vamos passar um carro em Máscove. Mas isso vai acontecer só no próximo episódio, porque por enquanto, esse episódio é aquele episódio onde nós encerramos por aqui. E é isso. Muito obrigado por ter me assistido. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.